Fala pessoal de São Paulo, mais uma vez prazer falar com vocês, espero que essa mensagem encontre a todos muito bem e hoje eu gravo esse vídeo em apoio a mais um candidato a deputado federal, esse em especial uma pessoa que tem ótimas leituras políticas, ele consegue fazer uma análise muito ampla de todo o cenário, tanto da política interna quanto também geopolítica. Peço antes de mais nada que vocês acompanhem o seu canal no YouTube, Diogo Forjás, ele tem um excelente conteúdo, são lives que são extremamente relevantes pra nossa nação, com toda certeza fizeram muita diferença pra mim também e eu queria pedir a você que o apoie candidato a deputado federal, o número é 2292, ele com toda certeza, sem sombra de dúvidas, é um apoiador imediato do presidente Jair Messias Bolsonaro e com toda certeza não vai cair máscara dele, eu posso garantir a todos vocês que jamais terão algum tipo de dúvidas quanto a essa pessoa, Diogo Forjás é meu amigo pessoal, é o candidato que eu apoio sem medo algum de poder confiar, confio plenamente em seu trabalho e tenho certeza que vai fazer um trabalho que vai ser excepcional e diferenciado na Câmara dos Deputados se assim ele conseguir alcançar o pleito, espero realmente que lá esteja, meu amigo Diogo Forjás, número 2292 com toda certeza vai ser um excelente deputado federal, acompanhe o canal que você vai entender do que eu estou falando, não mais, Deus, Pátria, Família e Liberdade, Bolsonaro, Presidente, 22. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, força e honra.